Eu também amava o João. E eu sinto muito a falta dele. Eu fiquei muito sozinha depois que ele morreu, sabe? Ao contrário do que você pensa, nem tudo pode ser substituído. O João não pode ser substituído. O seu filho não vai entrar no lugar do João, entendeu? Hoje, Malhação, seu lugar no mundo.